Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Galerinha, vocês notaram alguma coisa diferente em mim? Ai, eu notei, eu notei que eu tô muito pequeno, mas peraí, antes de eu explicar tudo isso, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. E olha isso, eu tô levemente pequeno, porque o meu tamanho normal é de dois blocos e eu tô menor que dois blocos. É muito estranho, eu sei que não é muita coisa que eu diminuí, mas eu diminuí e eu dormi e acordei assim, olha isso, eu tô muito pequeno, não consigo nem alcançar o meu armário. Ai, consegui, ai, nossa, olha isso, eu tô muito pequeno, eu não tô no tamanho normal, eu não tô me sentindo bem e até a minha mão tá pequena. Vocês podem ver que até a minha mão tá pequenininha, eu tô percebendo que a minha mão tá muito pequena e eu tenho que... Olha isso, isso daqui parece muito... Galera, isso tá muito alto pra mim. Ah não, eu não tô no tamanho certo, eu não estou, eu tenho certeza que eu não tô no tamanho certo, eu preciso falar com o Flapjack, porque certeza que ele que fez alguma coisa aqui. Flapjack, 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 ai, que isso? Caramba, eu pisei em você, Flapjack, que? Caramba, galerinha, eu pisei em cima do Flapjack e olha isso, o Flapjack tá pequenininho, ele tá pequeno igual eu, só que muito mais pequeno que eu. Caraca, Flapjack, o que que você fez? O que? Ai não, ai não, 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 isso não é bom, isso não é bom. Ele disse que tá todo mundo assim e também que tem um baú dentro da minha biblioteca e esse baú tem várias pílulas, são três pílulas. Uma pílula você toma pra ficar no tamanho normal, a outra você fica gigante e a outra você fica muito menor. Ai caramba, eu tô com medo, Flapjack, e só tem aquelas pílulas pra gente voltar ao normal, ou melhor, pra mim voltar ao normal. Ai sim? Ai caramba, ele disse que sim, então eu vou ter que tomar, mas antes, peraí, eu vou lá ver se o Pixolossaurus também encolheu e... Pixolossaurus, Pixolossaurus, pera, pera, ele não tá encolhido e nem tá aqui. Ai caramba, cadê ele? Flapjack, 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 Cadê o Pixolossaurus e o Pixol... O que? Mas como você colocou eles lá se você tá pequenininho? Ah, entendi. Antes do Flapjack encolher, o Pixolossaurus e o Pixolossaurus Jr. já tinham encolhido e ele disse que colocou eles dentro da piscina, mas será que é verdade? Pixolossaurus, olha o tamanho dele, pera, deixa eu cair aqui na água, aê, e olha isso, Pixoloss Jr., olha isso o tamanho dele, caraca. Pixolossaurus, você tá parecendo o Pixoloss Jr. antigamente, e o Pixoloss Jr. tá muito pequenininho, tá muito fofinho, Pixoloss Jr. A Pixolossaurus ainda continua grande, né, porque normalmente ela é gigante, então ainda continua grande, mas começou a chover e essa chuva tá muito forte. Na verdade, eu acho que tá forte, porque deve tá fraquinha, mas como eu tô pequeno, ela tá bem forte. Ai galerinha, eu tô com medo, porque eu não sei o que que tá acontecendo aqui. E vamos dar uma olhada nesse baú que o Flapjack disse que tá aqui na biblioteca. E olha isso, tem um baú mesmo aqui, quem colocou esse negócio, há certeza que foi alguma bruxa do mal. Olha, eu vou abrir esse baú e vou ver o que que tem, então é um, é dois, é três e, beleza, abri. E, peraí, ixi, agora, tem mesmo as três pílulas, mas qual será a pílula certa que eu devo tomar? Ai caramba, eu acho que eu vou tentar a pílula, eu preciso chegar no meu tamanho normal, então eu vou tomar a pílula, a pílula, essa pílula aqui ó, a pílula laranja. Então, eu vou tomar essa pílula e eu vou ver o que que vai acontecer, tomara que eu, ai, não exploda. Beleza, eu vou tomar, um, dois, três e... Ai, 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 que... Voltei, peraí, eu tô maior. Mas, peraí. Que? Eu tô gigante! Olha isso! Caraca, eu bebi a pílula errada. Zepjackinho! Olha isso, eu tô gigante! Eu virei um pixel gigante. Ai, cuidado pra não pisar no flapjack, meu Deus. Pera, ai, deixa eu pro lado. Ah, flapjack, eu tô gigante, agora eu tô um megapixel! Ai caramba, eu preciso ir lá fora pra ver como que é. Nossa, olha isso, treme tudo quando eu piso aqui no chão. Nossa, olha isso! Ai, peraí, mas... Ai caramba, eu não consigo sair pra fora. Ai, galerinha, agora, peraí. Eu tenho que me abaixar. Eu vou me aba... Ai, 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 eu vou... Ai, ai, peraí. Nossa, meu Deus! Eu não consigo apertar o botão. Ai, pronto, abaixei. Abaixei, fecha a porta e... Beleza, consegui, consegui passar. Ai, eu consegui passar aqui. E olha isso! Eu tô do tamanho de uma árvore! Nossa, olha essa árvore! Tá quase pequenininha perto de mim. Que legal! Ai caramba, olha isso! Olha essas árvores, tá tudo tão pequeno. E eu tô tão grande. E... Ai caraca! Eu me sinto um gigante! E eu posso pisar em tudo. Bum! Haha! Nossa, agora vamos ver. Olha isso! Tem um monte de porquinho aqui. Ai, peraí, eu vou pisar neles. Pera, pera. Ai, cuidado, cuidado. E aí, porquinhos? Vocês gostaram de mim? Eu sou o Pixel Gigante. Vocês estão pequenininhos. E eu vou pisar em vocês. Não é brincadeira, eu não vou pisar em vocês não. E tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa branca. Será que é o... É o pé grande? Caraca! É! É! É um golem de ferro, só que pequenininho! Haha! Ele não pode fazer nada comigo! Ai! Ai! Não! Tá! Tá! Caramba, ele é forte ainda! Ai, calma, calma, calma golem! Golem! Golem se controla! Ai, olha isso! Tem... Tem... Um Wither Boss aqui! Caraca! Eu tô com medo, eu não vou chegar perto dele. Não, galera, mesmo sendo o Mini Wither Boss, eu não vou chegar perto dele, porque ele deve ser do mal e ele vai explodir todo o meu mundo. Mesmo sendo pequeno, o Wither Boss, ele é muito forte e... Ai, esse... Ai, meu Deus! Socorro! Socorro! Ah! Sai daqui! Que isso? Tem uns zumbizinhos também aqui! Ai, caraca! Tem uns zumbizinhos aqui, galerinha! Ai, meu Deus! Tem um monte de zumbi! Parece formiga! Ai! E eu morri! Caramba! Eu tô ferrado! Tem um monte de zumbi e... Ai, pera! Tem que abaixar aqui! Aí, pronto! Aí, pronto! Aí, pronto! Tem um monte de zumbi e... E um monte de coisa pequenininha ali! Mas, olha, eu vou agachar aqui e entrar! E agora, vou fechar aqui e eu vou ver qual que é dessa outra pílula aqui, porque aquela pílula me deixou muito grande! E essa daqui provavelmente vai deixar eu do tamanho normal! Tenho certeza que vai! E agora, vamos lá, galerinha! Conta comigo! É um, é dois, é três e... Ai, ai, ai! Eita! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ai, caramba! Eu tô pequeno! Ai, eu bebi a poção errada! Ai, eu tô bravo! Eu tô bravo! Ai, caramba! Eu bebi a poção errada e agora eu tô pequenininho! Ai, que raiva! Será que eu ainda tô maior que... Eu tô maior que o flapjack, mesmo tomando a poção de encolher! Eu acho que é por causa que eu tava grande e aí eu encolhi, então eu fiquei um grande e pequeno! Mas vamos ver se a gente tá do tamanho dos porcos! Ah, agora sim! Agora dá pra ver melhor esses porquinhos e se eu pisar agora não vai machucar eles! Agora eu tô do tamanho exato, igual os porquinhos! Mas peraí, eu vou dar uma olhada nesse Winter Boss aqui e agora eu tô pequenininho, mas eu tô maior ainda que esse Iron Golem, que Iron Golem pequenininho, galerinha! Olha isso, que Iron Golem fofinho! Ah, agora eu aprendi! É só não bater nele que ele não vai fazer nada com nós! Será que acontece isso com o Winter também? É, ele é bonzinho também! É só não bater nele que ele não faz nada! Eu acho que é porque ele é pequenininho! Mas, aqueles zumbis eu não releio em nenhum! Então, provavelmente ele ficou bravo! Ah, eles tão vindo aqui, eles tão vindo aqui! Vão fugir, vão fugir, vão fugir! Porque eles tão vindo, eles tão vindo, então isso não é bom! Isso não é bom, eu vou entrar em casa, eu vou entrar em casa! Pera, eu vou dar uma olhada aqui pra ver se o Pixelosaurus agora tá grande! Ah, agora sim! Agora o Pixelosaurus tá do tamanho exato perto de mim como que era antes! E também o Pixelosaurus Junior! Ai, nossa, mas o Pixelosaurus tá muito pequenininho ainda! Ele tem que crescer mais um pouco! Ai, caramba, eu tenho que arrumar isso depois! Mas, Pixelosaurus, eu vou tentar fazer alguma forma... Arranjar alguma forma de fazer aquelas pílulas pra você! E agora que eu já tomei as duas, eu tenho certeza que a última pílula vai me deixar no tamanho normal, então! E eu tenho uma ideia também de como derrotar aqueles zumbis, galerinha! Mas, pera aí! Eu tenho primeiro que abrir aqui e abrir o baú e agora pegar essa poção aqui que vai ser a última! E tomara que eu volte pro tamanho normal! Então, galerinha, conte comigo! É um, é dois, é três e... TAMANHO NORMAL! Ai, pronto! Eu voltei! Pronto! Caraca! Eu acho que agora eu tô no tamanho normal! Sim, eu não tô maior que a porta, eu tô no tamanho de dois blocos certinho! Ai, ufa! Flip Jack, eu voltei no tamanho normal! Voltei no tamanho normal! E você tá pequenininho! Você tá pequenininho e não consegue nem subir no sofá! Ha, ha! Mas depois eu arrumo, tá, Flip Jack? Vou arranjar o jeito de fazer essas pílulas aqui pra você! Tá? Primeiro, eu tenho que dar o jeito nesses zumbis agora, porque eu já tive uma ideia! Olha, a ideia vai ser o seguinte! Eu vou pegar uns blocos, subir em cima da árvore e vou tacar areia em cima deles, galerinha! E vai matar todos os zumbis de uma vez! Então, eu vou pegar o bloco aqui, eu vou pegar esse bloco aqui, e mais esse, e mais esse, e agora mais esse, e agora mais esse! Eu acho que tá bom, eu acho que tá bom! Agora eu tenho que pegar bloco de areia! Eu vou pegar uns blocos de areia aqui, porque eu tenho que subir em cima da árvore e jogar em cima deles! Agora eu só preciso, é, eu preciso subir aqui sem eles virem, sem eles me ver! Pera, ah, subi, sobe, 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 sobe! Pronto, subi, subiu, acho que eles não me viram! Agora vamos em estilo Skywars, e vamos pular aqui! Pronto, 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 pronto! Agora é só a gente colocar, quebrar aqui, quebrar aqui, e vamos tentar acertar eles! Então, pera, eu acho que eles estão nesse bloco, ai pera, aqui, é o bloco exato! Pronto! Ah, caiu em cima de alguns, caiu em cima de alguns, mas eu tenho que sofocar todo mundo! Ai, será que vai dar certo isso? Ai não, não vai dar certo, não vai dar certo! Ai, galerinha! Olha, depois eu arranjo um jeito de derrotar esses zumbis, eles tão vindo atrás de mim, ai meu Deus! Mas, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho, e eu tenho que derrotar esses zumbis! Então, fui!